Então galera, linda atitude do cantor Marlos Viana, ele que doou uma bola de presente galera, aos garotinhos aí, que segundo a Andressa Viana, toda vez que eles passavam os garotinhos estavam brincando aí com a bolazinha simples, né, e Marlos Viana fez essa linda atitude galera, vocês vão conferir aqui, beleza, já deixa os comentários abaixo o que vocês acharam, mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha, que é o De Olho nos Stories, tem vídeo novo todo dia, e se bora pro vídeo, fui! E Marlos viu os menininhos brincando com bola de meia, desde a outra vez que nós viemos aqui, aí Marlos trouxe uma bola pra eles, e eles estavam agora brincando com a bolinha de meia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí